E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Hoje iniciamos o livro Sete e Destino, mais um livro desse da obra do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, dessa coleção do Nosso Lar, onde o André Luiz traz muitos ensinamentos. E esse livro é um livro muito interessante, porque ele fala de família, ele fala das relações, porque quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente se relaciona com a família. Querendo ou não, nós nos relacionamos com a família. E muitas vezes o resgate acontece na própria família. Por isso que é importante mantermos, tentarmos, às vezes é difícil, mas tentarmos manter esses laços de afeto com esses parentes, que muitas vezes a gente acha que não é parente. É, que é desafio, né? E a vida é desafiadora mesmo. A gente às vezes tem uma visão um tanto romântica do que é viver bem. E nesse livro a gente vai vendo o valor de cada minuto, de cada segundo da nossa existência, não é, Berenice? É, e até o título, porque esse livro foi lançado em 1963. Até a ousadia dos Espíritos de lançar, naquela época, em 1963, um livro com o título Sexo e Destino. É, assim, foi mostrando o que estava por vir em relação à questão de sexo, à questão de destino, à questão de relacionamento afetivo, porque tantas pessoas hoje estão num sofrimento tão grande nos relacionamentos, né? Uma tristeza muito grande, muitas vezes os relacionamentos muito superficiais. muitas pessoas nos procuram para falar sobre isso, sobre como está difícil fazer parâmetros de relacionamento. É uma dor, não é? É um motivo legítimo de muitas dores, não é? Isso. E a gente precisa se posicionar de acordo com o padrão espírita, já que a gente procura em Jesus essa posição, não é, Berenice? E aí a gente vê que esses conflitos também sempre existiram, porque eles pertencem às nossas aflições íntimas. E aqui nesse livro, como tantos outros livros, nós sempre vamos encontrando as orientações, as probabilidades para que a gente pense para poder decidir melhor, as possibilidades, as consequências das nossas decisões. E é importante esse livro estudarmos sempre nos colocando no lugar. Isso. Porque às vezes a gente, é um romance, é uma história, e é muitas vezes a gente ler uma história, um romance, e fica preso apenas ao romance. Exato. Quem casou, quem traiu, quem fez o quê, quem morreu. É quase uma criancinha, né? E fica querendo saber a historinha mesmo, né? Isso. Quando na verdade, assim, é real, ele vai falar que é real, os nomes são trocados, né? Mas o objetivo de um espírito que está procurando entender Jesus, de falar da vida de alguém, não é por maledicência, é para servir de aprendizado. Porque falar por falar, contar o caso por contar, isso aí é um expediente que o bom espírito não tem tempo mais para isso, e nem o foco deles é isso, né? Isso. E que cada um de nós se coloque no lugar de cada personagem, ou, de alguma forma, essas histórias são tão comuns, porque elas fazem parte, realmente, das nossas questões reencarnatórias, das nossas aflições, das nossas escolhas, que é muito legal, quando a gente vai estudar esse livro, nós identificarmos essa história na nossa vida, e buscar o quê? Seguir os melhores exemplos, através do estudo, da consequência de cada atitude, de cada decisão tomada. Porque o objetivo é a gente estudar para decidir melhor. Exato. Sempre. E, no início, logo, tem uma prece, que o título é até prece no limiar. É muito interessante, né? Começar com uma prece. E aí já começa uma grande lição para a gente, né? Porque quantas vezes a gente começa sem a prece, e quando a gente lembra da prece, já está uma complicação, já está um embrulho, já está uma situação difícil, né? Então, ele começa com uma prece. É. E é muito interessante que, antes de começar o livro, tem duas páginas, né? Tem uma página do Emmanuel, que é essa prece no limiar, que foi 4 de julho de 1963, e, nesse mesmo dia, também se recebe uma página pelo próprio André Luiz, falando um pouquinho também do livro. Por dois médias diferentes, né? Isso. Uma foi através do Valdo Vieira, que é o André Luiz, e Emmanuel através de Chico, né? No mesmo dia. Então, a página do Chico, do Emmanuel, que tem o título prece no limiar, ele faz uma prece. Ele começa assim, olha. Pai de infinita bondade, Este é um livro em que permitiste ao nosso André Luiz traçar, em lances palpitantes da existência, alguns conceitos da espiritualidade superior em torno de sexo e destino, fotografia verbal de nossas realidades amargas que entremeaste de esperanças eternas. Essa questão, gente, de sexo e destino, ele faz parte da nossa trajetória. Exato. Nós vivemos muitos séculos com muitos tabus, o sexo envolvido em muitas coisas do pecado, o sexo como sendo uma coisa suja. E até, sim, o nosso avastamento, né? Porque a gente sai do instinto, muito interessante, e mergulha na paixão, né? Que é o outro ponto, né? E, muitas vezes, a gente passa uma encarnação sem saber direcionar o uso, né? Porque quanta dúvida, quando a gente fala assim, às vezes que a gente está ouvindo assim, mas ela deve saber tudo. Não, gente, quanta dúvida na nossa cabeça, né? Em termos da, não é só da atividade sexual, mas da direção, do pensamento, né? Da condução dessa energia, não é? Exatamente. E a doutrina espírita, como objetivo de esclarecer sempre, de nos libertar, então, tem esse livro, tem outro livro, Sexo e Obsessão, que é maravilhoso, que é do Divaldo Franco Médio e do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vida e Sexo de Emmanuel, maravilhoso, né? Então, esses Espíritos abordam todos esses temas e olha que esse tema, com esse título, foi em 1963. Exato. Mostrando a seriedade desse tema e a gravidade, né? Que esse tema mal direcionado, mal resolvido, pode acarretar no Espírito encarnado e desencarnado também. Isso. Então, ele continua. Entregando-o aos companheiros reencarnados no mundo, queremos recordar Jesus, o enviado de tua ilimitada misericórdia, naquele dia de sol em Jerusalém. Na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus apresentaram-lhe sofredora mulher que diziam haver apanhado em transgressão, ao mesmo tempo que a inquiriam, experimentando-lhe a conduta. Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, o que dizes? Essa é uma passagem de Jesus que é muito interessante. Exato. Da mulher adulta, né? Exatamente. Porque para os desavisados, Jesus foi conivente. Isso. Para os observadores e para realmente quem entende, como Jesus ajudou todos. Como ele amparou todos naquela situação. Porque muitas vezes quem apedreja é muito mais doente. Exato. Do que... E por isso a apedreja, né? Exato. Porque não tem espaço, não sabe o que fazer com as mãos, né? Exatamente. Então a criatura carrega pedras. Exatamente. Então ele continua. O mestre contemplou demoradamente os zeladoles de Moisés e porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de preconceitos disse-lhes, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos porvindoros. E ela, aqui nesse parágrafo, tem uma coisa muito interessante, né? Porque ele diz que o mestre Jesus, né? Ficou olhando assim muito tempo, pensativo, olhando para quem? Para os zeladores de Moisés. Exato. Porque muitas vezes isso acontece também na doutrina espírita e eu acho que isso é o que ocasiona as grandes guerras religiosas. São os famosos fiéis querendo defender alguma coisa que não precisa de defesa. Exato. E dentro dessa defesa imaginária ele identifica os infiéis. E o papel do fiel é combater o infiel. E eu acho que isso é que começa toda essa guerra religiosa. Enquanto eu estou combatendo o outro eu estou fugindo de mim mesmo, né? Exatamente. Do meu foco. Porque eu começo a ficar no foco do outro, né? Ao observar o outro tudo isso. E aí é uma forma facílima da gente se desviar, né? É o que a situação é tão séria, não é, Berenice? Que a psiquiatria já vem nos falando que esse vício de querer controlar o outro vai dar o quê? Gera o transtorno de pânico, né? Então isso é muito sério. É muito sério mesmo. E aí a pessoa fala assim mas meu Deus fulano surtou porque o copo quebrou ou porque a água derramou. Na verdade não é isso, né? Na verdade a pessoa tem a ideia que é falsa, está fora da lei que ela pode ter controle sobre todo mundo sobre todas as coisas. Quando uma coisinha foge de controle ela entra num surto que não é em função daquilo é em função da postura quer dizer isso é uma atitude doentia, não é? Exatamente. E como ele diz aqui por que que Jesus teve aquela conduta? Porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de preconceitos. Exato. E aí a gente dá uma paradinha para a gente pensar se o meu cérebro ele é embotado de preconceitos. Você que está nos ouvindo quais são os preconceitos? Porque nós somos tão preconceituosos que a primeira frase que nós falamos é eu não tenho preconceito. preconceito é foi engraçado tem uma pesquisa muito boa sobre a questão do racismo o programa gravado e a gente esteve diante daquela questão do rapaz negro que foi acusado e reconhecido de um crime em que ele não praticou e depois se viu até que o biotipo era diferente tem uma série de coisas envolvidas e aí foi feita uma pesquisa sobre o racismo então olha só assim existe racismo você é racista? Aí diz 98% das pessoas disseram que não aí foi feita no Brasil aí a segunda pergunta existe racismo no Brasil? Aí 90% das pessoas disseram que sim então observa quem é o racista? Se eu não sou 98% diz que não é e se eu digo que existe então isso que você falou Berenice é perfeito eu sou tão preconceituoso que eu nego que eu tenha preconceito exatamente nós temos preconceito de sermos preconceituosos aí nós falamos que não somos mas no fundo no fundo nós somos para a gente saber mesmo é só a gente imaginar assim poxa e se fosse eu e se fosse um filho meu e se fosse uma pessoa muito querida nessa situação eu ia ficar feliz? não e eu faria isso eu acho que o legal é isso porque assim eu naquele momento eu me vi na posição da mãe e a gente sabe que é uma coisa é uma comoção muito grande é uma dor legítima mas aí depois eu fui sabendo mais detalhes que foi apresentado a ela assim três biotipos um branco um pardo e um negro é claro que naquela hora de desespero a gente até entende que a criatura até acuse fale tudo até porque o foco dela era o filho não era o agressor né a gente tem esse foco e tudo mas aí eu fiquei pensando né é me colocando no lugar do outro porque a dificuldade da gente é assim a gente se coloca a gente diz que se coloca no lugar do outro para o nosso ponto de vista mas se eu estivesse ali como é que seria a situação nos dois lados e é isso que eu acho que caracteriza com certeza acho não que caracteriza um bom espírito quer dizer Jesus um espírito puro mais experiente da gente que é um espírito imperfeito que vive na limitação da nossa experiência porque a gente às vezes se acha a beleza né a belezura mas a nossa compreensão ainda é muito limitada não é Berenice? é verdade e quando ele diz aqui que nada mais adiantaria é porque naquele momento Jesus já teria esgotado né para aquele instante então como é que a gente vai saber se nós temos esse cérebro embotado de preconceito é quantas vezes ontem né você pegou numa pedra para jogar em alguém isso aí a gente vai saber realmente eu sou preconceituoso porque com essa onda também do politicamente correto que não se verbaliza mas se pensa ou quando se verbaliza se coloca tantas tantas flores no meio do caminho que se esconde ou então fazemos grupos afins que só se fala aquele assunto quando aquele determinado grupo então cada um começa a não mais expressar o que que pensa por conta disso e aí vamos cada vez mais nos camuflando nos camuflando né e todo mundo é como a Deusa falou todo mundo fala que não tem preconceito mas se for fazer uma pesquisa se acha que o Brasil é preconceituoso todo mundo fala que sim então aí não bate né o legal das pesquisas que são as perguntas que elas são feitas justamente para desmoralizar eu ainda há pouco a gente chegava aqui e nos abraçávamos e tudo e eu estou recém saída de uma operação de catarata né e eu fiz só um olho mas quando eu saí e cheguei em casa eu falei assim meu Deus como a minha casa é clara e comecei a ver as cores tudo isso né a ler legenda e aí eu coloquei a tua Berenice assim a consequência moral é essa como é que a gente se habitua ao que é ruim e a gente acha comum quer dizer eu já não vinha enxergando né desde no final de 2017 começo de 2018 que a doutora falou que houve um aumento grande então era uma degeneração mas aí você chega um pouquinho mais para frente você presta atenção que você ouve e a gente acha que o mal é assim mesmo isso é preconceito é a resistência a aceitar mudanças não é é verdade é verdade e aí ele continua dizendo que naquele momento daquela mulher adúltera com todas as pessoas ali em volta e ela realmente estava em adultério era verídico o caso e todas as pessoas ali querendo saber o que dizes né qual seria a postura de Jesus já que ele era tão certinho tão justo e se ela realmente errou e na lei estava dizendo para apedrejá-la e aí e agora e aí é a famosa frase que Jesus fala que é o grande ensinamento quem estivesse em pecado atire a primeira pedra fantástico quem nunca errou que atire a primeira pedra isso é interessante porque muitas vezes nós falamos assim eu não suporto eu não admito eu não tolero pessoas que medem detesto ora para a gente falar isso é necessário que eu nunca minta né nunca nunca e nunca é nunca exatamente é muito difícil então quando usamos essas palavras assim eu acho um absurdo eu não tolero de jeito nenhum nós temos que nunca ter feito porque mesmo Jesus esse é o grande ensinamento ele nesse momento embora ele tenha uma conduta completamente diferente até pelo objetivo da vinda dele né como o modelo nesse momento ele ainda falou o que olha quem nunca errou que atire a primeira pedra porque ele não quis de maneira alguma é embora ela estivesse errada mas o que ele quis falar aqui é o seguinte olha só se pode falar de alguma coisa quando você nunca tiver feito e aí é para espírito superior e quando o espírito superior chega a ser espírito superior ele entende a fraqueza do outro e não cobra e há exatamente dentro da da literatura espírita um aprofundamento né dessa dessa questão tanto a Joana de Angel quanto o Humberto de Campos na obra Boa Nova Joana de Angel não desculpa Amélia Rodrigues né pelo caminho de Jesus eles falam que Jesus começou a escrever na areia mas escreveu o que as imperfeições humanas ele não falou assim Deus é isso Berenice é isso falando não as imperfeições né então quais são né é gula maledicência né é latrocínio foi colocar as coisas lá e aí quando Jesus escreve um a um vai largar na pedra agora olha que interessante eles estavam com pedra nas mãos Jesus escreve na areia por que ele escreveu na areia porque na areia é um ventinho leva né como a falar da transitoriedade do mal o mal ele não tem consistência em si mesmo né transitório é isso aí é isso aí e aí o Emmanuel continua Jerusalém agora é o mundo na praça extensa das convenções humanas empence o materialismo na dissolução dos valores morais com escarne o manifesto a dignidade humana enquanto religiões veneráveis degladiam com a natureza tentando em vão bloquear a vida qual se quisessem e laquear a si próprias ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da terra enviaste a doutrina espírita em nome do evangelho do Cristo para acerenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo que as criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante esclarecendo porém que o amor e o sexo plasm responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações então ele vem conversando com Jesus nesse momento em que ele como mestre ele deixa uma lição para todos nós aqui na terra no fato na conversa com a mulher adulta e aí tem uma expressão que eu acho muito boa ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações isso aqui é algo muito sério que a gente tem que ver o que eu suscito no outro e o que o outro suscita em mim também para a gente ficar mais ou menos as coisas claras porque muitas vezes eu crio determinados mecanismos e depois começo a sofrer e fico pensando por que eu estou sofrendo assim mas o que será quem e como eu lesei e muitas vezes eu caminho no propósito de ir lesando o outro afetivamente com o nome de sedução é como se eu colecionasse a Rita ali tem até uma uma canção que ela fala do troféu em que eu ostento o outro como se fosse o troféu a minha conquista é o meu troféu e olha como é que eu estou lesando o outro nessa situação e é muito interessante isso aqui porque ele está dizendo dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da terra nós temos que ver em que a gente está participando dessa questão das questões das moralidades porque uma coisa que é legal não significa que é moral e muitas vezes o modismo está trazendo uma grande moralidade está vindo aí numa onda muito grande ligada ao mal ligada às trevas e por conta do modismo nós vamos achando que isso é assim mesmo é comum eu acho que é normal né essa questão então nós temos que ver analisar porque quando a gente não tem um parâmetro moral as pessoas que estão em nosso entorno as pessoas que estão sob a nossa educação também muitas vezes nós estamos incentivando essas pessoas a lesar outras é muito comum hoje em dia muitos jovens adolescentes realmente se relacionarem sexualmente e isso é um modismo que todo mundo está achando isso tudo muito natural então se é muito comum na adolescência trazer os meninos para dentro de casa as meninas e todo mundo achar muito normal essa convivência sexual quando na verdade muitas e muitas vezes são em momentos altamente antecipados são adolescentes que muitas vezes nem a formação do corpo propriamente dita está feita às vezes de uma forma promíscua né de uma forma irresponsável né então a gente tem eu li uma rapidinho uma reportagem que fala de um ramo da psicologia que está colocando o seguinte criança não namora porque vira uma moda a criança está no maternal já tem namoradinho então a gente tem que ter esse cuidado para a nossa elevação então que a gente possa no dia de hoje pensar um pouco acerca da nossa posição muita paz muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz